Música Fala rapazes da beleza O VEGOS REVINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje tamo aqui pro nosso tão pedido que cês pediram tanto O nosso vídeo de uma fucking hora Sim galerinha, e meu, eu conto com avaliação de hoje Só porque mano, não é fácil mano gravar uma hora Pra cês tais uma noção galerinha, eu dormi tipo uma hora essa noite Eu acordei cedinho pra gravar esse vídeo pra vocês Porque ontem eu não gravei o vídeo de uma hora porque eu acordei tarde, entendeu? Então mano, eu tô fazendo esse esforço pra vocês Eu tô meio cansado e eu tô tirando animação nem sei de onde Pra gravar esse videozinho pra vocês, beleza? Então meu, eu conto com avaliação de vocês Eu só peço like de vocês aí no vídeo, beleza? Porque mano, me ajuda demais, demais Sério, eu fico muito feliz E mano, gravar uma hora de vídeo é muito complicado galera Sério, eu só faço isso porque eu amo vocês, tá bom? Tá bom? Então vamos lá Bom, o que que eu vou fazer? Eu já organizei meu inventário aqui pra gente gravar esse videozinho grande aqui, né? O que que eu vou fazer no meio desse vídeo, galerinha? Aí a gente vai atrás de novos pokémons A gente vai procurar alguns lendários A gente vai procurar tudo, mano Ou seja, a gente tem uma hora pra fazer esse vídeo, né mano? Então, vamos lá Eu tava aqui no bioma de Taiga, por quê? Porque eu fiquei sabendo que no bioma de Taiga é que spawna o Deoxys, mano E eu quero muito um Deoxys, sério Eu quero muito um Deoxys É, sempre falaram que o Deoxys não está spawnando isso, galera Ele está spawnando sim Na verdade, não está spawnando as outras versões dele, entendeu? Tipo, ah, não está spawnando o Deoxys de defesa Nem o Deoxys de ataque Nem o Deoxys de velocidade Mas o Deoxys normal, ele está spawnando sim, galera Sim, 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 sim Então, mano, eu queria muito ver se eu encontrava Mas ele é só de noite, né? De noite ou amanhecer, se eu não me engano O Deoxys Então, mano, vamos dar um rolezinho, mano Vamos dar um rolezinho por aqui perto Vamos pegar novos pokémons O Luiz não entrou no servidor E muita gente estava perguntando Por isso você não está gravando com o Luiz? Mano, tem dia que não dá, galera Tem dia igual hoje Vou gravar um vídeo de uma hora Você acha que ele vai gravar um vídeo de uma hora? Ele tem as coisas dele para fazer também, entendeu? Mas amanhã eu vou chamar ele para gravar aqui o videozinho com a gente, beleza? Então, fiquem ligados aí Belezinha, belezinha, belezinha É porque, mano, cada um tem suas responsabilidades Tipo, a gente está morando junto, mano Ele tem que gravar os dele Tem que fazer as coisinhas dele E eu tenho que fazer as minhas Beleza? Então, é isso aí Bom, eu fiz algumas Ultra Balls, vocês viram ali, né? Porque, mano, caso venha algum lendário A gente está preparado, né, velho? A gente está preparado Está com um bagulho no pente aqui já Para tentar pegar esses pokémonzinhos malditos Então, vamos lá, mano Vamos lá Vamos andando, vamos andando Que uma hora nós achamos alguma coisa Uma hora a gente vai achar alguma coisa Alguma hora, sim Então, olha Olha, eu andei um monte aquele dia Por causa de uma lava E tinha uma lava aqui Está tirando, né, mano? Eita, o que que deu essa lagada? Nossa Senhora Deu uma lagada monstra aqui, velho Beleza Eu vou evoluir O nosso segundo Frogadire Para o Para o Graninja, né, mano? Eu estava vendo ontem, mano O anime, mano Eu voltei a ver o anime XY, mano Porque eu estou fazendo uma série de XY também E eu quero ter uma bombaça, tá ligado? O que acontece e tudo mais E, mano O Chespin, mano É muito engraçadinho no desenho, mano Ele come toda hora os negócios do Clement, né, mano? É muito engraçado Sério Eu chorava de rir, mano Chorava de rir mesmo Então, opa Deixa eu subir aqui Eu queria sair dessa Taiga, mano Estou na Taiga ainda Estou na Taiga ainda Quando ficar de noite Eu volto para cá, mano Quando ficar de noite Eu volto para cá, mano Agora, agora Ah, não vou pegar esse bagulho vermelho, não Quando ficar de noite Eu volto para cá para a Taiga, mano Precisa pegar um Pokémon voador, mano Porque ali é um Mano, é um Apricorne Eu achei que era um Pokélute Tá Tudo bem Tudo bem Vamos concentrar agora E vamos Para aquele bioma ali, mano Que deve ser mais da hora, mano Aqui é River, mano Aqui é Sunflower Plans Aqui é River, ó Aqui é River Então, quer dizer o quê? Que aqui nesses lugares Aqui, ó Ele pode nascer aquele Dirat As Elf E etc, etc, etc Então, mano Vamos ver se a gente consegue Encontrá-los, né Ó Se pá que vai ficar de noite já, hein Se pá que vai ficar de noite já, hein Se pá que vai Tá Eu vou ficar Eu vou ficar entre esses três biomas Por quê? Ali é X-Torm Hills M Eu acho Aqui é Rivers E ali é Taiga, mano Pode ser que spawne Qualquer tipo de lendário Entre esses três lugares, né Esses três biomas Então, velho Vamos esperar Ver se a gente Mano Se nasce alguma coisinha Vamos ver Vamos ver Eu espero que nasça, né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se vai nascer alguma coisa Ó Tá noitecendo Tá noitecendo Vai spawne 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 Sério Sério? Sério? Sério que não vai spawne Não? Ah, mano Eu tô muito triste Muito triste mesmo Ah, mano Ah, mano Tá tudo bem Infelizmente não spawnou Mas Pode ser que spawne depois Precisa de um Pokémon voador, mano Vamos pegar um Pokémon voador aqui, mano Tá me irritando Ficar só andando a pé, mano Sério Tá me irritando mesmo Ficar só andando a pé Vamos pegar um Fear Ou qualquer coisa Só pra gente andar, mano Pelo amor de Deus Tá complicado essa vida aqui minha, hein Vamos lá Vamos lá Ó Aqui já é o oceano grande, será? Será que já é o oceano? Não Aqui é o River também, né Não, é Taiga Taiga Pode ser que aqui nasça o Deox, mano Ou tem que ser a Taiga da Neve, mano Não sei Não sei Não sei mesmo, mano Hum Olha Aqui tem um bagulho de Obsídio Ó Ali já Ui, gente Tem o Gyarados, né, mano A gente tem o Gyarados O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó Jogar o Gyarados aqui, ó E dar um peão com ele aqui, ó Olha Olha, mano Que bonito Olha que bonito, mano Eu nadando com o Gyarados aqui, mano Olha que bonito Eu nadando com o Gyarados Ó, o Luiz entrou no jogo, mano Eu achei que tinha nascido alguma coisa já, mano Eu ia ficar de cara, mano Sério Que eu já ia ficar de cara Se tivesse nascido alguma coisa Vamos dar um peão aqui, então Olha Tenta Cruel, mano Tenta Cruel Tenta Cruel Que bonitinho, mano Olha Olha Que bonitinho, mano Fecha essa porta Meu Deus Ele tá cantando o Sertanejo lá Mereço esse cara, né Ó Deep Ocel Pode ser que aqui nasçam os Lendares também, né, mano Imagina Aqui nasça alguma coisa, mano Mano Esse episódio eu quero pegar um Lendaro, mano Não é possível que eu não vou encontrar um Lendaro, mano Um Lendariozinho, mano Sério Ó Um Sharpido Ó Hum Cruel É um Minero de Waterstone, né Ó Tô no Deep Ocel ainda, mano Tô no Deep Ocel Tô dando um rolê aqui, mano De Gyarados Tô dando um rolê de Gyarados aqui, mano Vamos ver quem a gente consegue pegar, né, mano Não é possível que a gente não vai conseguir pegar nada Caraca, mano Caraca, mano Deep Ocel ainda Deep Ocel ainda, mano Nossa Vai, spawna alguma coisa Pelo amor de Deus Pelo amor de misericórdia armada Spawna alguma coisa Nossa Agora ele vai ficar preso, Gyarados Vai, Gyarados Vai, Gyarados Eu conto com você, meu querido Pula, 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 pula aqui Pula aqui, pula aqui, pula aqui Vai, Gyarados Vai, Gyarados Ah, Gyarados Você me decepcionou agora, hein, Gyarados Bora, Gyarados Vem aqui, maldito Boa, 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 boa Vamos voltar pro peão Volta pro peão Volta pro peão Beleza Beleza Ele tá cruel Ele tá quadradão ainda, mano Infelizmente Vamos vendo aqui Tô no Oceano agora Eu preciso ir pro Deep Oceano Pra ver se spawna Lug, a Kyogre Essas coisas Tem que ir pra aqueles lugares lá Deixa eu ver que bioma que é esse Aqui não é um oceano, mano Podia ser, né, mano Não, aqui é meio que um lago, sei lá Ah, mano Infelizmente a gente não vai encontrar, velho Complicado sobreviver hoje, hein Complicado mesmo Muito complicado Um Fortress Um Fortress Que bonitinho, cara Que bonitinho É, velho Tá complicado, mano Tá complicado De encontrar Acho que eu tenho que ir meio longe do spawn, sabia? Eu acho que no spawn O spawn Nunca vai spawnar Tipo Um lendário, entendeu? É meio que uma teoria, né Digamos assim Tipo, tem que Andar pra longe, mano Tem que andar pra longe Pra ver se spawna alguma coisa, entendeu? Essa é a minha teoria Não sei se isso é verdade, mano Mas, mano Todas as séries de Pixelmon Que eu fiz Nunca spawnam um lendário No spawn mesmo, entendeu? Ah, o Luiz morreu Achei que era alguma coisa de importante Já, mano Bom, ali é Alguma coisa aí, meu Aqui alguma coisa Aqui é Extreme Hill Se eu não me engano Vamos lá Vamos dar um rolê aqui Vamos ver o que nós achamos, mano Como você conseguiu uma timer ball Lute 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 Beleza Aqui é o que, mano? Não sei Aqui Por aqui Beleza, mano Mano, eu acho que eu vou dar um rolê, galera E quando eu achar alguma coisa Eu volto e mostro pra vocês Que, mano Não vai ficar só andando, andando, andando Não vai ficar chato, né, velho Então, peraí Que eu já volto Meu Deus, galera DPO Vamos, Gairos Vamos, Gairos Vamos, Gairos DPO Aqui Nada Será que é Lattes? Lattes, o que é? 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 Calma Cadê, mano? Cadê? Será que é Lattes? É Lattes, o que é? Calma Cadê, mano? Calma Onde? Em Deep Ou Oceano Tá no Oceano, mano Tá no Oceano Pode ser Luger Lattes Lattes Pode ser qualquer um desses, mano Vamos pra dentro do Oceano, mano Vamos pra dentro do Oceano Calma, 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 calma 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 Cadê, mano? Mano, não é possível que eu vou perder eles, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Aqui é Oceano, mano Tem que pro Deep, Oceano Vai rápido, vai rápido Antes de ter de spawn, mano Antes de ter de spawn, Wolf Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Deep Oceano Será que ele não tá aqui perto, não, mano? Vamos dar uma olhada aqui por baixo Mano, não é possível, mano Mano Vamos ver a cross aqui no meio da água Mano, o Pixelmon ele podia avisar, né? Quando dá despawn, né, mano? Quando despawn Calma, calma, calma Pera, mano, agora Vamos dar mais um rolezinho, mano Que eu vou procurar de novo, mano Quero procurar de novo, mano Porque, mano, ele spawnou aqui perto Certeza, mano Certeza Certeza, mano Não é possível que ele já despawnou, mano Tipo, eu tô procurando debaixo da água Mas pode ser muito em cima da água também, mano Pode ser muito em cima da água também Pode ser muito em cima... Opa, uma região de gelo também Opa, opa Opa, calma Pode ser... Vou dar a última olhada aqui, mano Ai, é um mantine, mano É um mantine Nossa, mano Que raiva, mano Sério Nossa, se fosse um látios ainda, mano Nossa, uma látios eu ia chorar, ó Eu acho Mas eu acho, na minha opinião Que era um Lug e um Kyog Não sei, né Eu acho que assim a gente não vai encontrar mais, mano Faz bastante tempo que eu... Que spawnou, né, velho? Faz bastante tempo que spawnou Vamos ali só na prainha Depois vamos voltar pro gelo ali, mano Que eu quero dar um olho naquele giro lá, mano Vê que que tem É, já era Já era A gente achou um bioma novo aqui, mano Achamos um bioma novo aqui Que pode ser que tenha alguma coisa legal Opa Cai tudo tudo aqui Nossa, mano Que ódio, velho Sério Nossa, tio Tá, mas esse bioma aqui é meio sinistro, hein, mano Esse bioma aqui é meio sinistrão, hein, mano Mas eu quero ir lá naquele outro, mano Só quero ver que Pokémon que aquele ali É um Crab Olha lápis, mano O lápis é mó bonitinho, né, mano O lápis é mó bonitinho, né, mano Nossa, tio Deixa eu jogar aqui o meu Gairos Vamos lá, Gairos Nossa, o lápis é muito bonito, mano É, mas infelizmente a gente perdeu o nosso Pokémon lendário que a gente queria, galerinha Eu quero voltar lá pra onde que tava aqueles negócios, mano Onde tava aquele gelo Será que é lá que o Red Rock spawna, mano? O Red Ice, na verdade Será que é lá que ele spawna, mano? Pode ser que sim, né Eu quero ir lá, mano Quero voltar lá Eu vim por aqui, ó Eu vim por aqui, ó Eu vim por aqui, ó Mais ou menos Nossa, eu tô muito triste, sério Eu tô muito triste mesmo Que perdeu esse Pokémon, velho Cadê aquela região de gelo, mano? Que eu tinha visto Cadê, 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 cadê Olha, ali na frente tem um bagulho de... Um bagulho de gelo mesmo Eu quero aquela... Aqueles blocão de gelo que eu tava vendo Quero ver lá Que pokémon que tem lá, mano Vai que tem um... coisa lá Ah, que droga, mano Que droga, que boi Triste Estou bem triste mesmo, velho Nossa Ó, aqui não é a floresta de gelo, velho A floresta não, o bagulho de gelo Deve ser pra lá então, mano Vamos colar pra lá, mano Quero ver que lugar de gelão, mano Quero ver que tipo de Pokémon tem lá, mano Eu creio que lá deve ter... Mano, pode ser que seja um lugar que spawn na... É já isso, né, mano Sei lá, né O que eu queria mesmo era o Deoxys, mano Nossa Senhora O Deoxys, eu estou seco por um, mano Olha, olha, olha Será que é ali que eu tinha visto? É, ali mesmo Ali mesmo Ali mesmo que eu tinha visto Quero ver que tipo de Pokémon que tem aqui, mano Aí, cheguei Tá, vamos dar uma olhada aqui agora nesse bioma, então, mano Vamos ver o que tem nesse bioma aqui de diferente, mano Pode ser que dê uma lagadinha, galera Porque, mano, bioma de gelo, né Tá ligado, né Fica nevando e tal É mó lagado Mas vamos ver Bioma diferente, né, mano Nossa Nossa, que coisa esquisita, mano Esse bioma Que esquisitão, mano Que é esse bioma Sério? Sério mesmo Nossa Senhora Ele recebeu... Mano, que coisa estranha, mano Mas beleza Mas beleza Eu não vou reclamar, não Vou reclamar, não Ai, achei que era algum lendário de novo, mano Eu esqueci matando Achei que era lendário de novo Filho da mãe, mano Calma Ah, vou mudar Negra na mate Que bonitinho Que bonitinho, mano Será que não tem nada, mano? Nenhum templo de artiguno Será que vai ter aqui, mano Por aqui? Sei lá Um regiais Sei lá Qualquer coisinha Pode ser qualquer coisinha, viu Pode ser qualquer coisa, viu, cara Pode ser qualquer coisa Eu nunca vi um regiais Spawnar, sabia? Não sei Eu queria ver, mano Um regiais spawnando Queria ver como que é, mano Sei lá Nossa, é tudo muito louco aqui, mano Mas eu acho que eu vou Sei lá Que é o que eu acho que eu vou fazer Só queria Encontrar algum pokémon diferente aqui Mas não encontro O que é isso? Olha Que é isso? Pera aí Ai, tem que colocar de volta o negócio Aí, beleza Mano, que é isso? Que é isso, mano? Eu tô com medo, sério Eu tô com bastante medo Nossa Nossa Olha uma Golden Apple Uns negocinhos O que mais tem pra cá? Nada Nada, ué Ué Coisa bizarra, né? Beleza, então Nossa, eu nunca tinha visto isso no Pixelmon Sério Eu nunca tinha visto isso no Pixelmon Que coisa bizarra, mano Até achei que era alguma coisa Sei lá Louca, sei lá Mas era meio louco, sim Uia Eu quero você Um galê Eu quero você Não, Pokémon, não Não, Chesp, não Não, ataque um hit Cara, eu quero que isso é Quarenta e seis Ah, Granite Vai dar alguma coisa aqui pra esta aí Vai Nossa Que coisa forte Nossa, que coisa forte, tio Bag ultra bom Vai Será que vai entrar? Será que vai entrar? Será que vai entrar? Será que vai entrar? 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 Ai, que filho da mãe Ai, não se mata, cara Por que quando ele dá ataque ele se bate? Nossa, o cara é burro, mano Vai, entra Entra, entra Eu capturei Boa Boa Capturei Boa Mano, eu não lembro a evolução do galê Mano, eu não lembro Não lembro a sua evolução, carinha Eu vou pegar outro, mano Depois eu vejo qual que é perfeito Tá ligado? Vai, explode Nossa, ele é muito forte, mano Olha, ele é muito forte Ele vai matar todos os pokémons, mano Ele vai matar todos os pokémons Que bicho forte do caramba Ah, matei Nossa, que bicho forte do caramba, né, mano Meu Deus Nunca vi Hum, Impolion Não gosto muito do Impolion, não, velho Não gosto muito do Impolion Sei lá Prefiro outros Será que eu dou mais um rolê aqui, mano No DPO Pra ver que spawna Será? Será que vai spawna alguma coisa? Será que vai spawna alguma coisa, mano? Shoulder 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 Será que, mano? Será? Acho que não, né, mano? Acho que não O que é isso aqui? Não, Delgon 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 Beleza, então Mano, acho que eu vou me matar E voltar lá pra casa, mano Que... Não encontrei nada Eu vou sair de rolê pra outro lugar agora Pra outro lado Sei lá Sei lá Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Não encontrei nada aqui mesmo Só encontrei Que legal, né, mano? Foi legal, mano? Foi legal Que lá você só encontra no gelo mesmo, né? É um pokémon de gelo Mano, ele é forte, mano Ele é forte Ele rebentou meu gelinja E um tapinha E bom Tchau, gelinja Beleza, né? Vamos lá, galera Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Acho que não, né? Agora não Vamos pra casa aí Bom, já que eu tô precisando voar, mano Acho que eu vou pegar esse... Nocton, velho Vou falar pra vocês, viu? Vamos ver se eu consigo pegar ele pra voar por aí, mano É bem melhor pra sair voando e tudo mais Será que ele vai entrar? Não, vai Vai, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ficou Beleza Beleza Agora eu vou lá em casa, mano E... E andar com ele, mano Vou andar com ele Porque ele é muito melhor pra se locomover, tá ligado? Nossa senhora Fica aqui Porque eu não queria Fica aqui Hã? O que é você? O que é você, carinha? Que bonitinho Olha eu aqui Olha eu aqui Nossa, tá com um monte de Ghastly aqui, né, mano? Eu vou pegar pra pegar os lendários Quando... Vamos ver Vamos ver se os dois eu pego É o Ghastly quebrou na pokebola Um eu peguei Um eu peguei E o outro não Só que você é grande, né? Só que você é grande Vai, entra logo Vai, maldito Que filho da mãe, mano Se eu batalhar com ele Eu vou matá-lo Entra logo, maldito Que coisa Boa ficou Nossa senhora Demora pra entrar um Ghastly na pokebola Tá, deixa eu ver o que que tem É... deixa eu ver o meu knockdown Ele é tímido, ele aumenta a speed, né? Beleza? Deixa eu ver os meus Ghastly Como que que eles são Um é doce, o não aumenta nada E o outro é... Brave Aumenta o ataque De um é speed Bom, eu queria um... Um Ghastly contra Hipnose, pelo menos Mas beleza Eu vou trocar isso daqui No lugar do Fogadair Pra mim voar em cima dele, mano Pra eu voar em cima dele Porque não vai ter tanta diferença No Fogadair agora comigo, né? Depois eu vou evoluir Ele pra Greninja também Porque acho que ele é o perfeito ali Mas tudo bem Agora não faz tanta diferença Agora se faz diferença A gente dá um pião, né, mano? A gente dá um pião Eu tava vendo, galera O meu Gale, mano Ele é Glalia Não sei pro Gale Não sei pra não ser a certeza Que esse nome, mano Eu vi que ele é... Eu lembrei agora Ele é a forma evoluída Do Snowbrots Aquele Pokémon lá, tá ligado? Do desenho E... Pokémon, o que é que ele é embaixo? Pokémon, o que é isso? Não E... Mano, ele é modeste, mano Então o que ele aumenta? Ele aumenta o especial ataque dele, entendeu? Olha aqui Vou mostrar pra vocês, ó Estatus Ele aumenta o especial ataque E diminui o ataque Então o que a gente pode fazer? Fazer um... Um Gale de... Mano De especial, tá ligado? Olha esses ataques aqui Eles são super bons, tá ligado? Vou pegar alguns ataques melhores também Ele tá lá no level 46 Pegar um ataque melhores pra ele Fica super bom mesmo, mano Fica muito AP, mano Sério Ele iria ficar muito AP Muito AP mesmo Então, meu O que eu vou fazer? Eu vou dar um pião agora Pro arma Que agora é meu locomovo mais rápido Ó um Weezing, um Weezing ali Podia spawnar algum Pokémon aqui, né, mano? Algum... Um Mandara Alguma coisa do tipo, né, cara? Sei lá, né? Podia spawnar Só acho Só acho Só acho Só acho Que pode spawnar algum lendário Um Onix Muito Ai, eu quero esse Ah, não é não Que eu quero Eu queria o Meditia, mano Sabe, eu queria muito o Meditia, mano Será que por aqui não vai ter, não? É só esses Um pouquinho mais bonitinho, mano Beleza Vamos dar um pião Mano, o Geodult Entra na atualização Se a atualização Ele não é Não muda a aparência dele, né, mano? Meu Deus O Geodult Já foi muito melhor Viu, meu querido? Muito melhor Viu, meu querido? Viu, meu querido? Muito melhor Muito melhor Tá Vamos dar um rolê pra cá Que eu preciso encontrar Algum pokémon, mano Alguma coisa Alguma coisa eu preciso encontrar, mano Que eu não encontrei Mano, na verdade Spawnou um lendário Porto de mim lá Só que a gente não conseguiu Proco achar, né, velho? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou sair de pião, mano Eu vou sair de pião pelo ar, mano Pelo ar é muito melhor O Spay era aqui Que spawnou o lendário Quando eu tava, mano Será que os novos lendários Eles avisam também Quando spawna, mano? Será, tio? Será? Não sei não, hein? Não sei não Não sei não Só não vi eles Spawnando ainda, entendeu? Mas pode ser que spawne, né, mano? Eu não sei Tá, eu vou dar um pé ou mais Pra dentro do mar, mano Aqui no mar que Tenho a chance de spawnar, né? Queria uma... Opa Nossa, achei que era uma Lattes Um lado ali embaixo Mas não Como que é isso aqui, mano? Pousa aí É uma Sumer Achei que era um Tordial, mano Eu ia pegar, mano Ó, tem um Blastoise aqui, ó Eu vou pegar esses Blastoise, mano Por causa de uma coisa, mano Eu prometi pra uma amiga amiga Que eu ia pegar um Blastoise pra ela Eita, logo Vai pra sua Entra, 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 entra Aí, ó Beleza Pronto Apaga a aposta Ai, ai Beleza Ó, tem um pokémon aqui, mano Será que eu pego o PC dele? Vou pegar, mano Vou pegar o PC daqui, ó Vou pegar, né? Porque a Nunga sabe Quando que eu vou precisar Então PC Venha para mim Obrigado Obrigado De nada Volte sempre Tá, agora eu vou sair de peão de novo Voa, Noctal Voa, Noctal Voa, Noctal Tá Vamos dar um Mano, aqui não vai ter lendário, mano Aqui não vai spawnar nenhum lendário Aqui é o que? É Floresta, mano Floresta acho que não spawna nenhum lendário, né, mano? Se for ver Floresta só spawna Acho que não spawna nenhum, mano Ideia que eu acho que não spawna nenhuma floresta Tipo, é só em Extreme Hills Deserto Deep Olsen é o que mais Spawna, né? Deep Olsen é o que mais Spawna lendário Opa, tem um Poké Lute aqui Vamos ver o que vem E um Etio Voice Legal Legal Você consegue aprender? Você consegue aprender Mas eu não quero que eu caia em você, não Não quero que eu caia em você, não Não sei se eu vou usar você na minha equipe, né? Pokémon Voador, mano Eu queria pegar um Tailor, mano Sério Eu queria muito pegar um Tailor Na verdade eu queria o Flatting, né, mano? Mas não tem Infelizmente não foi colocado na atualização Eu acho que os caras são muito burros, né, mano? Não burros, mas os caras são certos pra caramba, né, mano? Em vez de colocar os Pokémons mais Amados, assim, no desenho Coloca um Pokémon que não tem nada a ver, né, mano? Isso que eu não entendo desses caras Acontece, né? Acontece Ó Já tô entrando de novo no DPO Tô colando, DPO Tô colando Tô colando Ó, ele tem bagulho de gelo Ele já Tô colando Tô colando Vamos ver, vamos ver, vamos ver Dá pra vir aí, né? Não sei Será que vem alguma coisa legal? Sei lá, mano Sei lá Vamos ver aqui Aqui é Deep Ocean, né? Não, aqui é Oceano, mano Acho que no Oceano não spawnam nenhuma, né? Só no Deep mesmo, mano Tipo Oceano profundo que spawnam Olha, tá carregando o Chang Fica tudo bugado Ó Spawnou, 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 spawnou Spawnou, 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 spawnou E aqui E aqui Não, não é Não é aqui não, mano Não é aqui não, sai da frente Sai da frente, sai da frente Sai da frente, sai da frente Sai da frente, sai da frente, sai da frente E agora spawn no outro Calma, calma, calma Vamos voar, mano Ou será que é na água, mano Ou será que é na água Ah, não sei, velho Spawn no outro Deep Ocean Biome, de novo Acho que é na água dessa vez, hein Ocean, Ocean, Deep Ocean Tá por aqui, mano Tá por aqui De dia é o Lugia, mano Eu acho que é o Lugia Vamos ali, vamos ali ver Vamos dar um rolê aqui Será, mano Será que é o Lugia, mano Vamos ver por aqui, ó Aqui deve ser Deep Ocean de novo Ocean, Ocean, Ocean Ocean Mano, eu vou colocar o Garas E buscar o Garas lá no fundo, eu acho Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou fazer isso Sério mesmo Sério mesmo, eu acho que eu vou fazer isso Vou fazer isso Dane-se Dane-se, dane-se, dane-se Vai, Garas, vamos Vamos, Garas, vamos, amigão Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 ouça Aqui não tá mesmo, né Aqui não tá mesmo Calma Calma, 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 calma Calma, vamos dar uma olhada, mano Vamos dar uma olhada Não é preciso que a gente ia perder outro, mano Não é preciso que a gente ia perder outro lendário, mano Mano, o Deep Ocean é o mais fácil de spawnar o lendário, hein, mano É o mais fácil de spawnar o lendário Olha isso Vai, mano Spawna alguma coisa Pelo amor de Deus Que eu não consigo achar esse caramba Mano, ainda acho que é o Luger, mano Ainda acho que é o Luger, mano Sabia Deep Ocean Deep Ocean Deep Ocean Calma, calma, calma Calma Eu vou achar, mano Eu vou achar Eu vou achar Não é possível não, mano Não é possível não Que eu vou perder outro lendário, mano Eu vou por cima de novo, mano Na moral Na moral Que eu vou por cima de novo, eu acho Vamos lá, Lactal Vamos lá, Lactal Será que vai estar por aqui, mano? Caraca, mano Não é possível Tio Não é possível não Não é possível mais Perdi, eu acho, já, mano Deep Ocean Sonho de dia, mano Quase certeza, mano Que era um Que era um Luger, mano Ou uma Lattes Deixa eu ir pra cima do céu aqui Ver se não tem nada É É É, não achamos, cara Não achamos mesmo Ai, que droga, cara Que droga Mas vamos ver aqueles pokémons que estavam ali, pelo menos Pelo menos tem alguns pokémons de praia aqui, né, mano Que dá pra gente pegar, pelo menos Deixa eu ver Ah, eu quero ela Quero ela Vou pegá-la Vou pegá-la Pegue Só porque ela é É da atualização nova Não peguei Nossa, achei que tinha pego Vai, vai Entra, 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 entra Entra, 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 entra Chata pra caramba Também, viu Vai, 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 vai Mas sabe que eu vou ter que usar um Meu velho, não Beleza Mais um byte Nossa, ela recupera a vida, mano Que OP que ela é Tá, vai Agora vai Ela não pode botar meu garados, não, mano Eu tenho que usar meu garados pra navegar aqui Quando se for algum lendário, mano Vai, vai, vai Beleza, capturei Ótimo Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Tá Complicado aqui hoje, galerinha Tá, tá ficando de noite, mano Vamos ver se de noite Spawna alguma coisa Vamos lá, Loki Tá, vamos dar um peão por aqui, mano De noite Pode ser que spawne o Latios, galera O Latios Já foi dois lendários, mano Já foi dois lendários num vídeo A gente não capturou nenhum Mas vocês viram que eu tentei, mano Pegar Fiquei, mano Muito tempo tentando achar, velho Vocês viram isso? Vocês viram? E eu acho que se eu ficar aqui, velho É perigoso que nasça um Suicune aqui, mano Sério É perigoso nascer um Suicune, mano Por essas duas praias aqui, mano Tudo bem que o Suicune não é aquelas coisas Mas, mano, já é um lendário, né, cara? Já é um lendário, né, mano? É complicado, viu? O Suicune, se eu não me engano Ele expõe ao amanhecer, né? Se eu não me engano Se eu não me engano Vai, eu vou dar um peãozinho por aqui, mesmo Complicado Complicado mesmo Eu acho que eu vou dar um pequeno corte Vou tomar uma aguinha, galera Que tá complicado aqui, mesmo, hein Nossa, velho Fiquei muito triste Que eu não achei, velho Tipo Eu não fiquei nem triste De ter spawnado e Não achado De, mano Não ter conseguido Feitar nada, mano Entendeu? Tipo, eu queria muito Ter achado ele Pra, mano Pelo menos batalhar, mano Pra ver ele Ah, o Snorud Que virou meu Meu coisa E não consegui nem achar Entendeu? Não consegui nem achar Isso que me deixou Muito triste Muito triste mesmo Mas beleza, né? Acontece 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 Nas melhores famílias E pelo jeito Não spawnou nada De lendário aqui Não mesmo Não spawnou nada Então eu vou dar aquele Pequeno corte safado Pra vocês é rapidinho Pra mim demora Que eu vou ficar aqui Uma eternidade Até spawnar um lendário Beleza? Então eu já volto Bom, eu encontrei aqui Uma savana, galera Por que uma savana? Aqui ele spawna O Raikou também, né? O Raikou spawna Aqui também E por quê? Porque aqui tem Tort Aqui tem muita coisa Legal, mano Tá ligado? Aqui tem muita coisa Bacana, então Vamos dar Ó, o Scyther Scyther, Scyther Scyther aqui Eu quero Scyther Porque o novo Scissor Tá muito legal também, velho Vamos dar um outro Será que vai matar? Não, 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 não Não matou Não matou Não matou Matou E eu quero pegar ele Porque o Scyther tá muito legal, mano Sério, o Scyther tá muito legal Vamos lá Nossa, ele quebrou a pokebola, mano Sério, isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Entrou? Entrou, entrou, entrou Capturou? Beleza, capturei o Scyther Vai Ganha logo do Scyther Beleza Mais um Overskriken Beleza Beleza Deixa eu pôr o Knockdown Aqui, mano Eu achei que era o Movie Realiner, mano Aqui Sério, velho Mano E eu fiquei esperando ali, galera Fiquei esperando Fiquei esperando Ver se spawnar algum outro lendário Tá ligado? Ó, tem um templo ali, mano Tem um templo ali Vamos ali buscar Pegar, mano Deve ter diamante, mano Deve ter diamante Legal, 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 legal Depois eu vou vir aqui nessa savana, mano Eu só encontro um Tórtico, mano Que eu quero fazer um Blaze Que muitos ziqui da baladinha, mano Muitos ziqui da baladinha Vamos ali pegar aquele templo, mano Que deve ter dima, mano Deve ter dima Vamos comer aqui Vamos comer aqui Beleza Beleza Isso daqui é o que? O Movie Realiner? Não Meu Deus do céu, viu Nossa Buguei ali no buguezinho Ó, tem outro Pokémon ali também Beleza Vou curar meus Pokémons ali já Ah, beleza Aqui não é o centro Aqui Opa Muito ouro Beleza Ouro pra caramba Aqui Um livro de encantamento Farinha de osso Um Vou pegar esses negócios pra sair daqui Sério que não tinha dima, mano? Sério que não tinha dima? Nossa Mentira Que eu vim até aqui Não tinha um diamante, velho Eu tô sortudo pra caramba Nesse vídeo de hoje, né? Ai Beleza Vamos sair daqui já Beleza Beleza Já saí Deixa eu dropar esses negócios aqui, mano Negócio que eu não vou usar Farinha de osso Acho que também não vou usar Beleza Tá suable Tá suable Vamos ali agora então, mano Olha lá Opa, tem uma vila Pokémon ali também, mano Legal Legal Já vou pegar bastante comida também E eu vou voltar pra vila daí Nossa, olha o Trapint Que bonito que ele tá, mano Nossa Ele tá muito bonitinho Nossa Ele ficou redondinho, né, mano? Que legal, mano Que legal Batata pra caramba Batata pra caramba Pra nós Oi, Dilma Tem ferreiro? Acho que não vai ter não, mano A cenoura pra caramba Pão eu não gosto muito de pegar pão, velho Não gosto muito de pegar pão, tá ligado? Sei lá, não curto E não tem ferreiro Não tem ferreiro Beleza Deixa eu vir aqui realar um Pokémon Realar ele aqui O número não foi mudado, velho Botar uma fé que eles iam mudar o número, mano Eles não mudaram o número, mano Ah, velho Mas tudo bem Acontece, acontece, acontece Beleza Vou vir aqui Comer um pouquinho Ok Ok Tá, eu vou ficar Nessa savana aqui, mano Nossa savana aqui deve ter algum Mano, eu preciso achar um Tórtica, mano Pelo menos isso, mano Já perdi dois lendários Já não achei os dois lendários Que spawnou perto de mim, mano Eu já não achei, né Já fiquei triste Beleza Pelo menos capturou alguns Pokémonzinhos, né, mano Pelo menos Olha o Taurus, mano Nossa O Taurus aqui Ele não é tão bom, né, velho Mano, Pokémon Go, mano Nossa senhora Quem tem um Taurus aqui no Brasil É esse aqui da baladinha, né, mano O cara viajou, né O cara viajou Pra pegar o bagulho Ó, um Luxray Caraca, não vai ter nada mesmo Mesmo, 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 mesmo Será que aqui não tem templo de zapos, não, mano Será que aqui não vai ter templo de zapos, não Podia ter, né, mano Geralmente aqui em cima Desses negócios Nossa O King Gascan tá muito bonito, né, mano Misericórdia, amado Como ficou bonito esse trem, mano Ô Os caras do Pixelmon Capricharam demais, mano Nossa nova versão, sério Olha Olha Eles capricharam demais, mano Sério Sério mesmo Curti demais, mano Essa nova atualização Nossa senhora Tá, beleza Deixa eu dar um rolê por aqui Vamos ver o que a gente encontra, mano Sighter Tá ficando de noite de novo, mano Nossa Ali é o que, mano Ali é Extreme Hills M Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Que biome é que aqui É Extreme Hills Aqui é Extreme Hills M Não, aqui é só Extreme Hills também Isso tá complicado de encontrar algum lendário hoje, hein Hoje, pelo visto, não é meu dia, não, mano Pelo visto, não é meu dia, não E olha Falar pra você que tá complicado Tá Não encontrei merda nenhuma aqui Vou continuar dando um rolê, mano Um rolê Sempre no rolê você encontra alguma coisa, mano Bom, naquela beat ali podia spawnar alguma coisinha, né Ai, podia, podia, podia Podia Mas acho que eu não tô com tanta sorte hoje, mano Acho que eu não tô com tanta sorte assim hoje, não Ai, ai Ó, tá ficando de noite Ficando de noite Chuvendo Isso tem muita cara de Luger, sabia? Isso tem muita cara de Luger E o Luger é um programa muito fácil de spawnar, galera É muito fácil Não muito fácil assim, né, mano Ele é mais fácil que os outros, entendeu? Ele é mais fácil que os outros De spawnar É um fio minúsculo, velho River, mano River também spawna, né, mano Um river também spawna Mais difícil que achar um Um Luger, um Kyogre no oceano É achar um Um mil, mano Na jungle, sério Mais difícil que isso, só isso Mano, eu vou atravessar esse oceano, mano Vou atravessar esse oceano Ver se eu encontro alguma coisa Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, Deep Ocea Deep Ocea Eu odeio o Deep Ocea Eu odeio o Deep Ocea, sério Eu odeio o Deep Ocea, cara Odeio, 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 mano Nossa Senhora Como eu odeio você, Deep Ocea Sério Você não faz ideia o quanto eu te odeio, mano O que é isso daqui? É, é um Blastoise Bom, vou chamar Vou spawnar um Suicunhizinho aqui, né, mano Pelo menos um Suicunhizinho, mano Pelo menos um Suicunhizinho Eu não ia ligar, não Eu não ia ligar, não Sério Não ia ligar, não Não ia ligar Eu ia achar muito legal Eu ia achar muito legal Mas não vai aparecer Oceano Nossa, que ódio que eu tô, velho Só falta aparecer mais um lendário E nesse lendário eu também não ia pegar, mano Aí eu posso me aposentar já, né, mano Aí eu posso me aposentar Falar não, Wolf Não, não, não Não é assim Não é assim, Wolf Não é assim, meu querido Não é assim Tá, eu vou continuar dando um rolê Porque o rolê é o rolê, né, mano O rolê é o rolê Nossa Senhora, quando eu tô nessas prainhas assim, ó Spawn alguma coisa A Pony também não mudou nada, né, mano A Pony também Entra a atualização Sai a atualização E ela não muda porcaria nenhuma, né Eu acho que agora vai ser meio que complicado de spawnar Mano, isso daí é muito de probabilidade Sabia, galerinha? Tipo Ah, eu tô a mó tempo no server Quanto mais tempo eu tô no server Mais fácil, digamos assim É pra spawnar um lendário perto de mim, mano É uma teoria que eu já estudei E eu já vi também isso daí, entendeu? É meio que complicado Isso, sei lá Não sei se é verdade Mas eu creio que sim Essa chuva tá me irritando Essa chuva começa a alagar meu Minecraft, velho Meu PSG não é dos melhores, entendeu? Aí começa a chover no Minecraft Aí você tá gravando Aí demora 300 mil anos pra carregar esse chan aqui mesmo Aqui é o oceano Nossa, eu tô... Mano, você tem noção que eu andei 6 mil blocos? Meu Deus Meu Deus, qual que é a minha doença? Qual que é a minha doença? Eu não sei, cara Qual que é a minha doença? Eu não sei Eu queria achar um bioma de mesa também Sério Bioma de mesa é bem da hora também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oceano, 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 oceano Ó, Deep Ocean Deep Ocean anoitecendo Deep Ocean anoitecendo Sabe o que isso significa? Latios Acho que é bem complicado Spawnar um Latios agora, mano Tipo, aqui perto ainda, mano Onde já spawnou um? Acho que é bem complicado essas horas Essas horas É bem complicado mesmo, sério Ai, ai Eu tô muito triste, cara Mas vai que spawna, né, mano Vai que spawna Vai que eu tô... Tô com uma sorte que eu não tive Mano, por que tem um Apple Bell lá embaixo? Ou era um bloco de areia? Então é isso que eu não sei Deixa eu fazer um negócio Aí, ó Desboguei as chunks Beleza Slow 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 É, eu acho que não vai acontecer mais nada mesmo, viu Acho que aqui não vai spawna mais nada mesmo, não De coração Eu acho que não vai spawna mais nada mesmo, não Bem difícil Bem difícil mesmo E o que que tem aqui? Vamos dar uma olhada Aqui, mano Se a gente não achar ainda Pelo menos eu pego alguns pokémonzinhos diferentes, né, mano Vamos, Turdai Turdai, eu quero Turdai, eu quero Nossa Ele simplesmente quebrou a pokebola Vai, entra, Turdai Logo Chato pra caramba, viu Chato pra caramba, viu Turdai Vai, entra logo, mano Vocês estão te pegando Você tem a textura diferente Não, você está me tirando Calma Vou jogar o Garуст nele, mano Vou jogar o Garуст nele Vou jogar o Garуст nele Vai, vai, vai Vamos, Garst Vai Toma Toma Begue Pokébos Vai, vai, vai Entra, 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 entra Muito chato de pegar, viu? Muito chato. Pegou? Entrou? Beleza, peguei. Peguei, peguei. Peguei, tá tudo certinho. Ok? Nossa, o Sheldon não foi atualizado também, né, mano? Pena, velho. O Sheldon é tão bonitinho, né, mano? Ele quebrou em pokebola mesmo. Ele teve essas... Mano, tinha que ir noctal shine aquilo ali, velho. Igual o do Ash, sério. Ele ia chorar. Cara, deixa eu fazer minha pokebola de novo aqui. Aqui, beleza. Vamos continuar dando um rolê, mano. Aqui. O que é esse verde aqui? Ah, o Spinarak. Spinarak, beleza. Vou dar um rolê por aqui. Na praia sempre tem uns pokémons bacanas, né, velho? Sempre tem um bagulho bacana. Aqui só tem um Slowpoke. É só falar que tem um pokémon bacana que só aparece Slowpoke, tá? Oh, Squirtle. Squirtle. Agora eu peguei o Blastoise lá, né, mano? Acho que não compensa ficar gastando pokebola em Squirtle daí, né, mano? Sei lá. Ai! Ali! Ali! Agora eu achei. Meu Deus. Agora eu achei. Agora eu achei. Calma. Errei. Calma. Calma, 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 calma. Calma. Vamos seguir. Vamos seguir. Calma, calma, calma. Sabia. 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 Sabia que era você. Sabia que era você, cara. Sabia que era você. Eu sabia que era você Calma aí Calma aí Calma, calma 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 aí, calma aí, calmaria, calmaria Calmaria, calmaria, calmaria Calmaria demais, calmaria demais Calma, 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 calma Calma Não, 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 não Não, 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 calma, calma, calma Garados, 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 garados Garados, 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 garados Calma Deixa eu jogar o garados ali Vamos, Garoto Vamos, Garoto Vamos, Garoto Chega lá antes Calma Eu consigo jogar outro pokémon? Deixa eu ver Calma Calma Meu Deus, que susto Calma Por que não está indo? Por que não está indo? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Chega aqui Chega aqui Calma Sai da minha frente Cadê o lugar? Aqui Entrei em batalha Beleza Agora Agora Nossa Que função para entrar numa merda de uma batalha Tá Tirando de tarde Não mata, é um hit Beleza Luz safe guard Safe guard Hitchquake Beleza Não tirou merda nenhuma Thunderfake Beleza Thunderfake Thunderfake de novo Beleza Hitchquake Não mata, não mata, não mata Beleza Beleza É agora, galera É agora É agora Pokéball Waiting 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 Ai, o lookbo quebrou Meu Deus Era mais uma rodada de Pokéball e ele entrava Vai, vai, vai Waiting Waiting Por favor Por favor, galera Deixa o like Deixa o like Por favor Por favor Por favor, galera Deixa o like Deixa o like Ai, meu Deus do céu Ele quase entrou Ele quase entrou Meu Deus Vai, galera Deixa o like Agora Deixa o like 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 Por favor Por favor, por favor Por favor Deixa o like Deixa o like Ai, meu Deus do céu Ai, ele se matou Não Não, velho Tá, mano Ah, mano Ah, mano Eu desisto, galera, sério Esse episódio foi O fail dos lendários, mano Eu vou acabar o vídeo por aqui, mano Ele se mata, nossa, que ódio, velho Então se você gostou, mano Por favor, deixa o like Tchau Tchau